AFK, 10 e faixa, uma noção, diretamente de São Paulo, Brasil, um abraço do país do futebol. Estou indo mais nada e aí? Porque não seams, espera apenas pouco, Nikos e Lửa sonhando, não tem mais nada e aíom. Flip the pounds I invested Then you're saving, not spending Take a break, still I'm tempting Gotta get through to the ending 3 da matina Chato na rua, fumaça pra cima For o Brasil, sonoplastia Dividas em vão em milhares de esquinas Pai de demais foi capaz do rapaz Cedo demais pra enxergar o baque Nada demais sabe tudo o que faz Mentes sagaz pra alcançar o plaque Dinheiro sujo, disco de platina Toca no fone, esse som me anima Ela vem por cima, eu converto essas libra Quebrada, enquebrada, foco e disciplina Impliar notas como Tetris Logo por bloco igual Tetris Meu inimigo até triste Por nunca me ver em declínio Running through the city like visas Jesus, though whenever we try to teach us genius We can never crack like Reese's Pieces Might need a visa, if I do a remakes Can't show a sign of a weakness either Getting done, any reason, any season Got no time for eating or sleeping Ask how I am still decent Block after block like Tetris Can't stay long, gonna get restless Take a break, still I'm tempted Got to get through to the ending Flip the pounds I invested Then just save and not spend it Take a break, still I'm tempted Got to get through to the ending Block after block like Tetris Can't stay long, gonna get restless Block after block like Tetris Can't stay long, gonna get restless Happy to get feel too long, gonna get restless God is dead Kobeはい what a little How are we gonna go Beat нед exercises